A formação do time do Grêmio ontem O que ela difere Do possível, entre aspas Time titular que vai chegar No final da competição Vai mudar muito Aí que está, volta Soteudo Soteudo é uma expectativa De no mínimo 60 dias Soteudo é Libertadores Gauchão não gosta Está falando para o Gauchão Não, eu estou dizendo A hora que chegar Gauchão e Brasileiro em cima Libertadores para o Grêmio também O Gauchão termina antes Eu sei disso, eu estou dizendo Só que para formar um time Para essas competições maiores O Gauchão é a base dele Ah, mas não está jogando bem Quem é dos 12 participantes Que estão jogando bem? Nenhum Se tu pegar os 12 Mas se tu analisar que O time do Grêmio Que vem jogando O que ele vai ficar diferente Logo ali na frente? Esperar que o Soteudo 60 dias No mínimo Esteja pronto Tu não pode perder tempo Tu tem que arrumar alguém Tá? É que o Carbajo Volte Quem? Quem é? Porque se tu pegar o time O goleiro O titular está aí jogando Que é o Marche Chama Marche Ele quer que se amende de Marche Marche O lateral O direito Não é Marque? Não, ele diz que No espanhol deles é Marche Marche Goleiro O titular é ele E o Kaique bem O lateral O direito Os dois estão Revisando Os dois Eu acho que o João Pedro É um belo jogador Então Tu pode falar De cadeira Eu acho que é um belo jogador O João Pedro Tu tem uma zaga Que jogou ontem Que enquanto estiver inteiro Não tem melhor Que os dois Que é o Jeromel E o Cânio A questão é quanto tempo Aí que está Mas tu não sabe Tem uma projeção De que pela faixa etária Eles não vão aguentar o ritmo Isso aí depende Vai depender deles Vai depender do suporte Que vai ser dado Fora do campo a eles Tu sabe disso Será que vai ter A banheira Com água gelada Com barra de gelo Lá Para fazer a vasoconstrição Para que retire As coisas As toxinas Lá Que podem Tudo é cuidado Então tu tem zaga O lateral esquerdo O melhor O lateral esquerdo Do Grêmio hoje Ainda é o Reinal Claro Tu vai contratar outro? Tá Meio campo Volante O menino que está Fora É o candidato O Rono Tá Mas até a segunda ordem Vila Sante Carbaixo PP Não O Carbaixo está Atrás desses caras aí O menino do Santos Como está atrás Esses caras Custou 3 milhões de dólares 4 milhões de dólares Não interessa Pela produção dele Mas ele operou agora E vai jogar Eu sei Mas na produção Quando estava jogando O Vila Sante Superou O PP Superou Jogava com dor Jogava com dor Ok Só que no time dele No Uruguai Ele jogava do meio Para frente Era inclusive Tido como Na verdade ele revisava Eu estou dizendo Quer dizer Aqui ele é o que? Para ser volante Então vamos ver Para ser Bom Então tu tem PP Vila Sante Tu tem o Dodge Que é um menino Ah mas é pequeno Mas é a sarninha Que tu vai precisar Para jogo Que tem que pegar E pisotear O garrão E os pés Do Crack Do outro time É o baixinho chato Cristaldo Cristaldo Qual foi o jogo Que o Cristaldo Conseguiu terminar Ele é sempre Ele é alvo De substituição Por falta de Intensidade Por falta de intensidade Soteudo E mais um centroavante O Soteudo Esquece O Soteudo Hoje Está na mesma linha Do Borré Do Inter Não conta Enquanto não tiver bom Tu está fazendo Um time do futuro Futuro não Eu estou provando Que o time do Grêmio Que vai acabar jogando É esse aí Eu estou dizendo É isso Que é esse o time ainda Mas qual é? Falta o ataque Vamos lá Falta o que? O ataque Natan Natan Menino Que também Tomara que não tenha Se lesionado Porque a gente torce Para que ele tenha Uma evolução De jogo a jogo Já saiu o resultado Mas está sendo Substituído Tudo que é jogo Também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.